Todo dia ele acorda cedo e sai pra trabalhar Trabalha o dia inteiro, cumpre sua jornada Sem reclamar de nada por um salário mínimo Ele não passa demais na multidão Um brasileiro pobre que não tem nenhum fusão Brasileiro sem rumo, brasileiro sem estudo Brasileiro sem fusão Sempre a mesma merda, sempre essa espera Espera, eu soube que as coisas vão falar Mesma palhaçada, conversa, piada Se Deus quiser o que eu pedi, ele me dá Filhos da miséria Espera de uma boa ação do seu superior Filhos dessa espera Espera de uma ajuda do César que nunca vai chegar Milhões e milhões de paixão sem parar Sem entender a força que os faz andar Se elas for de poder que os fazem temer Ter a intenção de mudar Quem deve temer quem a quem o medo convém Inconscientes vão vivendo quase bem E são oprimidos, são coagidos Qualquer que tem Sempre a mesma merda, sempre essa espera Espera, espera, sempre que as coisas vão falar Mesma palhaçada, conversa, piada Se Deus quiser o que eu pedi, ele me dá Filhos da miséria Espera de uma boa ação do seu superior Filhos dessa espera Espera de uma ajuda do César que nunca vai chegar Agora é hora de acordar Reage e se levantar Se isso diz se rebelar A injustiça não terá lugar Onde você ocupar Invadir a questão Se você conquistar Sem lugar Seja a força que você quer ver em seus iguais Deus tomando a rebelião Peiaços que trazem mais Aquela força pra lutar Pra lutar Seja a força que você quer ver em seus iguais